Há de surgir Uma estrela no céu Cada vez que eu sei sorrir Há de apagar Uma estrela no céu Cada vez que eu sei chorar O contrário também Bem que pode acontecer De uma estrela brilhar Quando a lágrima cair Ou então de uma estrela Cadente se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Um Deus fará Absurdos com tanto que a vida seja assim Malta Muita gente celebre Tudo que lhe consentir Há de surgir Há de surgir Há de surgir Há de surgir Vou então de uma estrela carrete se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Hum, Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim Hum, hum, malta Que a gente celebre tudo o que me consentir Hum, hum, malta